A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça define que valor de previdência privada aberta deve ser indicado em inventário. O caso envolve os planos abertos de previdência privada de um homem que faleceu em um acidente aéreo com a esposa e os filhos. No recurso encaminhado à terceira turma, a mãe do falecido, inventariante em ação de inventário e de partilhas de bens, pretendia não colacionar os valores de previdência privada aberta do titular. Por causa da presunção de morte simultânea, figuravam como herdeiros apenas os pais do casal. A relatora ministra Nancy Andrigue fundamentou que os planos de previdência privada aberta, como o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial, que são verificados nos planos de previdência fechada e que são óbvios à partilha, pois na previdência privada aberta há ampla flexibilidade do investidor. Para Nancy Andrigue, no caso analisado, é clara a conclusão de que o valor existente em previdência complementar privada aberta de titularidade do falecido compunha a menção da esposa igualmente falecida, razão pela qual a colação ao inventário é indispensável, a fim de que se possa, ao final, adequadamente partilhar os bens comuns existentes ao tempo do falecimento simultâneo. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso da mãe do falecido e decidiu que os planos abertos de previdência privada devem ser objeto de eventual partilha ao fim do vínculo conjugal, e caso o titular e o cônjuge faleçam ao mesmo tempo, o montante também deve ser integrado à sucessão.